Abertura O que o a 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 O cara que a gente tá dormindo, o que é muito passado? O cara dormia, o cara dormia, o cara dormia, o cara dormia, o cara dormia. O cara dormia, o cara dormia, o cara dormia. O cara dormia dormia dormia! Amedverá-la, amedverá-la, amedverá-la? Mas, se não tiver amor, se não tiver amor, vai ser a gente comprar. Você tem que amar, você tem que amar até que eu te digo Muito bem, meus amigos Eu sei que está aqui Quando estavam feitas Eu quero que eu te ab externá-lo Como você faz? Eu quero que você fique Eu vou me wall effic a minha A CIDADE NO BRASIL 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 Ela disse o que seria Daquela criança Ela vai sofrer menos pra mim A polícia não fez nada Ele falou que a polícia não fez nada A criança que não vai sofrer menos que você no inferno Ela vai dormir mais Ela vai dormir em paz? A senhora acha que ela vai dormir em paz? Não! Não! Ela não vai dormir em paz! Não, ele também acha que não! Eu também não! Mais um não! Você também não! Mais um não! Aleluia, irmão! Mais um não! Será condenada? Sim! Será? Sim! Sim, condenamos ela a pior de todas as mulheres! Sim! A maior das pecadoras! Ela quer ser condenada? Sim! Sim! Ela quer ser condenada por toda a fé! Ela não sou uma criança! Ela voosa! Ela derrou uma criança! Seja condenada... Essa derrouada! Ela derrúsa! Terra na parahora! Transferra! ��NET! Marulha! Deixa esse negócio! Da stop sozou life! É só pra estar agora! Mas dá pra estar junto! Eu não tô com a manhã! Eu não sei a manhã! Não sei o que a gentura virou aqui! Eu deixo lá! Temos aqui os crimes Eu duvido que ela rejou de enterrar essa criança Onde está o pai da criança? Ela não sabe o pai da criança Onde está o pai da criança? Onde está esse responsável? Onde está? Eu quero saber o que é o que é o pai. Eu quero saber o que é o que é o pai. Onde está? Onde está? Onde está o homem, o defensor do pai. Onde está? Onde está quando tem uma mulher? Onde está meu pai da criança? Por que? Onde o pai da criança? Ela não sabe o que é? Onde está seu povo não sabe, mulher? Por que você tem Deus? Por que você tem Deus? Mulher, serve meu marido. Sumiu? Onde ele foi? Ele foi subindo. Subiu. Como vai na criança? Quando atrasa por ele. Quando você espera a segunda parte, ele é assim. Colocou o outro. O que não cuidou. É digno de morte esse cara. Depois você não cita. Porque deu o apoio. Você gastou ele. É digno de morte. Mais uma condenação. Depois ele. Depois ele era morto. Mais uma condenação. Muito obrigado, senhor. Mais uma condenação.